Fala aí galera, Chapéu Espera aqui e eu sou o Dereck. Eu sou o Felipe e hoje chegou a famigerada 30ª edição do Respostas de Palha. Vamos trazer a 30ª vinheta, por favor. Antes de começar o Respostas de Palha, por que você não dá uma checada nos links que estão aqui na descrição? Se inscreve no canal se não é inscrito, já deixa aquele seu like se você ama, curte, adora One Piece. Entre no nosso grupo também que tem resenha boa e curta a nossa página do Facebook. Flávio Jorge perguntou O que vocês acham que pode ocorrer após o arco de One, sabendo que após o fim de Hokei, que quando o Luffy chegar em One, Zoro já vai ter derrotado o Kaido e o Shogun, assim todos os Mugiwaras partiram para a próxima ilha? Olha, é realmente, a gente já sabe que o Zorão chegando em One vai tacar o Rebuliço ali. A gente vai chegar inclusive com o Take de One já partido ao meio, porque vai ser isso o mínimo que o Zoro fará lá. O cara é um monstro, é um trogodita, e se ele não está aparecendo, não interessa, porque ele está fazendo grandes feitos. É o Zorão, é um monstro. E a projeção pós-One? Olha, a gente acredita que pós-Hole Cake já cheguem as novas recompensas, onde a gente vai fazer um debate aqui também maneiro sobre isso, que todo mundo adora. O nome dos chapéus de palha estarão em outro patamar no mundo após a queda do Império da Big Mom ou qualquer coisa relacionada a isso. E depois de um ano, cara, depois de um ano, é muita treta, já é caminho direto para a One Piece. Eu acredito que um ano vai ter mais a resolução relacionada ao Road Poneglyph também, que está com o Kaido. E dessa forma eles vão ficar ali bem perto de um caminho para a Laftel. Vai ter também a treta do Rivey. Meu Deus, é uma especulação muito difícil, porque a gente já sai de Whole Cake sabendo duas vertentes. O Rivey que vai acontecer, que vai ter treta com o governo mundial e tudo mais, vai ser bem interessante. Vão ter notícias sendo espalhadas ali para a gente, muita coisa jogada, muita coisa de suma importância para a obra, para o desenvolver dela. E também em um ano onde o Zoro vai fazer o seu papel de mito, mitástico, e vai brilhar pra caramba. E vai ter essa questão mais relacionada a Yonkou, esse posicionamento em busca do trono, do rei dos piratas e tudo mais. Mas o que vem após isso, eu passo a bola para o meu amigo Derek para saber qual é a especulação dele. Arco, Luffy, tripulação, grande frota, versus bug. E aí acabou um pince aí com a derrota do Luffy. Sem isoação agora, falando sério, eu estou mais animado para o ano em si, porque eu acho que vai ter algo mais profundo sobre o Zoro e seu backstory. E é uma coisa que sempre me deixou muito curioso, porque dos backstories emocionantes, dos flashbacks, o do Zoro sempre me pareceu um pouco raso, em certo sentido. Não tendo ainda aquela pegada, aquela e tal. E eu acho que o Zoro é um personagem um pouco mais complexo do que o Oda desenha ele às vezes. E eu tenho uma curiosidade incrível em ver o que ele vai brincar aí, como ele brincou aí com a história triste e trágica do Sanji. Essa é uma excelente pergunta. Estou muito feliz em respondê-lo, porque eu vou dar só a minha opinião, não é mais pós-definitivo, óbvio. Mas eu acho que a questão é justamente essa. Se a questão é a ambição, é a vontade, o Kuma ter se transformado em uma máquina matou essa ambição dele, ou existia uma ambição latente por trás do desejo dele que vá prosseguir para o seu corpo feito de metal. Existe essa questão, porque talvez realmente a consciência não esteja mais ativa, mas a alma, o espírito, ou até a vontade do Kuma ainda está lá dentro. A gente viu isso um pouco mais explicitamente quando ele protegeu o Sanji. E a gente pode só falar, ah, era uma resposta programada já de uma máquina. Mas talvez não, talvez tivesse um sentimento ali, uma coisa realmente humana, um resquício. Se ele realmente se transformou em uma máquina, talvez isso pare ele e ele não cresça mais, ou ele não tenha realmente mais o Haki e tenha como usar essas habilidades. Mas eu acho, pessoalmente, que a ambição dele, que levou ele ao extremo de se vender ao governo, transformar uma máquina, é algo que ainda está lá, naquela casca do que era a vontade dele, e que ainda pode habilitar a tal máquina, que era o Kuma, a usar o Haki da Observação e o Haki do Armamento. Acho que a gente vai ter nossa resposta no futuro. Augusto Tonarque perguntou. Realmente, morrer caindo da escada é sacanagem, mas é alguma coisa que acontece. Agora, já pegando um gancho do que o Derek falou na primeira resposta, é, talvez role alguma relação, mas eu acredito que a Kuina esteja morta, até porque o simbolismo do Zoro, da terceira espada que ele carrega na boca, é isso. É a espada da Kuina. A espada branca principal, ela é a vontade dela também, junto com a do Zoro, pra se tornar o maior espadastinho do mundo. Eu acho que se ela estivesse viva, a gente acaba perdendo todo esse simbolismo por trás dela. Só que, pode vir a acontecer, não é algo totalmente descartável. Eu não acho que vá acontecer, pra ser sincero, eu acho bem difícil, mas não é algo totalmente descartável. Mas, também, por outro lado, o grande peso da história do Zoro, porque é uma história bem rasa, como o Derek disse, é a morte dela. É ele ter projetado nela alguém que ele precisava derrotar, e isso não aconteceu. E isso não aconteceu. Agora, se ela estiver viva, tudo aquilo, todo o peso que existia na história dele, vai se tornar cada vez mais raso. Mais raso, e aí o Zoro perde profundidade. E ele precisa disso, o Zoro precisa de mais profundidade, porque a gente entende a motivação dele, que é totalmente relacionada com a Kuina, e se ela aparece viva, eu acho que ele perde muito, como personagem. É, o interessante flashback do Zoro, realmente, é a Kuina. Porque ela era mais forte que o Zoro, e ela odiava o Zoro ser homem, e ela achava inevitável ele ser mais forte que ela por ser homem, e o Zoro invejava ela por ser muito mais forte que ele, já naquela época, o Zoro nunca conseguiu ganhar dela. E isso é o conflito interessante, sabe? Um quer algo que o outro tem, mas nunca vai conseguir ter. Só que a questão é, o Zoro chega num nível, só que ele nunca vai saber se ele foi mais forte que a Kuina. Se ele é mais forte que a Kuina, ou pior, se a Kuina seria mais forte que ele, porque ela caiu da escada e morreu. E aí talvez você... O Zoro caiu da escada e morreu. O Zoro caiu de 5 mil escadas, criança e não vai morrer. É, e aí se o Zoro, tipo, realmente encontra e tem essa resposta, tira da... Do sentimento, da ambição, né? Da vontade do Zoro se tornar o melhor espadachinho. Porque o Zoro realmente pode se tornar o melhor espadachinho. Mas ele nunca vai saber se ele foi melhor que a Kuina ou não. Valmor ou Valmor Santiago pergunta... Como sabemos, só tem uma saída para o Luffy, dele é Cacau. Mas o Sanji mencionou um plano. Qual seria esse bendito plano? Olha, o Sanji é o cara dos planos. Ele sempre tem uma solução à frente dos demais. Tanto que a gente pode lembrar dele abrindo as portas lá em... Bingo! É... esqueceu. Em Slob. E muitas outras vezes, Mr. Prince, até em Thriller Bark, ele ativa as correntes para parar em Wars. O Sanji sempre é vital nesses planos. Eu acho, pessoalmente, que deve ser algum plano muito inteligente, que eu não tenho capacidade de pensar nesse momento. Mas eu tenho fé total de que o Oda já teve, inclusive já está pronto o plano, e ele vai ser demais. Então eu só estou aqui para falar que vai ser um plano muito legal. É, eu gostei de acrescentar aqui, como eu já falei no review antepassado, antepassado que eles estão numa ilha completamente de doces. É tudo alimento ali. E aí faz todo sentido que o Sanji use a sua profissão, né, cozinhar pra caralho ali, fazer uma parada totalmente insana como recurso para bloquear ou destruir ou fazer o que quer que seja para evitar um confronto ali direto com a Ilha Cacau ou fugir da forma que seja. Enfim, o Sanji é isso, é um passo à frente e ele vai pensar em algo. Eu espero que seja relacionado à comida pra gente ver mais isso do Sanji, além de ter feito o bolo e tudo mais, é ver ele brincar com isso, é ver o Oda usar a profissão do personagem ou a vocação dele, né, pra ser mais correto em relação a isso, pra salvar o dia. Isso seria lindo de se ver. Pra fechar aqui com as perguntas, Jonathan Matos, vocês acham que o Katakuri no futuro poderia ajudar o Luffy, assim como o Crocodile, ou até mesmo se tornar um aliado? Certamente. Eu não sei se o Katakuri trairia a Big Mom, mas a gente tá vendo há muito tempo já que a família não é unida, é um mais escroto que o outro, é um passando a perna no outro, não tem essa questão de humanidade. O que manda é o medo, e é o poder e a tirania da Big Mom e também da hierarquia dos rankings entre os familiares. Por isso que eu indago, o Katakuri tá vendo no Luffy um cara diferente, um cara que ele já deu vários golpes pra matar e se levantou. Porque o Oda criou o Luffy assim, pra se levantar sempre. Então, por que que essa relação pode evoluir a um ponto que realmente essa coisa do Luffy desperta algo no Katakuri e deixa ele suscetível, não necessariamente a ser um aliado, a entrar na tripulação, nada assim, mas a dar um bônus, dar uma dica, se inspirar, alguma coisa assim. O Katakuri ficou muito impressionado, porque todo mundo que viu a boca dele falou o quê? Ah, em que é pelicano, horroroso, monstro e tal. O Luffy não ligou pra nada, tava focado na luta. E ele não questiona essas coisas, ele não liga pra essas coisas. O Luffy é uma pessoa pura, e talvez isso mude, entendeu? Uma perspectiva do Katakuri sobre outro pirata. E meu sonho é ser... É, não. É que o Katakuri, de alguma maneira, ensine o Luffy o despertar da Kumanomi. Porque a Kumanomi deles é muito parecida, e o despertar do Katakuri é uma porra absurda, que ele diz de uma maneira sensacional, e aí levar o Luffy pro próximo nível, através dessa batalha suada, honrada entre homens, seria fantástico pra One Piece. E eu acho que isso seria muito, muito, muito legal. E aqui eu quero ressaltar um ponto também, é da habilidade especial do Luffy, que vai muito além de Haki, vai muito além de qualquer Kumanomi despertado, que é o conseguir trazer as pessoas pro lado dele. O Mihawk dá um discurso sobre isso, fala, caralho, Shanks, tu apostou no moleque? Pica mesmo, porque o moleque tem toda essa capacidade de trazer, de ser amigo das pessoas. E, se a gente for analisar, não precisa nem se esforçar muito pela leitura do mangá, que em poucos capítulos, o Katakuri, ele vem se rendendo ao Luffy, de uma maneira mais como? Caralho, esse maluco tá me mostrando outra perspectiva. Eu consigo enxergar nele algo diferente. E aí, eles entram nessa batalha de homem, que é uma parada muito mais espiritual, assim, do que física. E, pouco a pouco, o Luffy vai, mesmo que sem querer, conquistando o Katakuri, trazendo ele pra uma parada mais amigável, assim, digamos. E o Katakuri vai caindo nessa teia, o Katakuri vai entrando nisso, e eu não duvido nem um pouco que daqui a pouco, daqui a um tempinho, assim, a gente veja o Katakuri muito mais como alguém a se inspirar pro Luffy, alguém ali do lado, lado a lado mesmo, como a gente já viu em algumas fanfics muito loucas, que, um pouco exageradas, talvez, que colocam o Katakuri como o Barba Branca, e o Luffy como o Gold Rosa. Eu não acho que seja exatamente esse o ponto, o equilíbrio ali, mas eu acho que sim, pode rolar alguma coisa bem legal, afinal, o Luffy é o campeão disso, de trazer qualquer pessoa que ame ou odeie ele pro lado do Chapéu de Palha. Uma rivalidade e admiração mútua, não é, Luffy? Pois é, vai rolar ali um... E esse foi o Responde de Palha número 30! Se você gostou, dá o like, vê os vídeos, se inscreve, clica no sininho, por favor. E é isso, galera. Valeu! Porra, ele é vibral! E é isso, galera.